Então, muito bom dia. Está quase. Está quase. Hoje é quinta-feira. Amanhã já começaremos a sorrir de maneira diferente. Vem aí o fim de semana. Mas antes de irmos à agenda de hoje, deixe-me só lembrar duas coisas. Hoje temos Think Tank, por volta das 19h15, 19h30. E o que é que vamos falar no Think Tank de hoje? Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Vamos conversar um bocadinho sobre o Estado da Direita em Portugal. Ou seja, se você olhar para aquilo que é o espetáculo dado pelos vários partidos, suscita muitas dúvidas sobre a forma como a Direita está organizada e a forma como se apresenta regularmente a estes atos eleitorais. E, portanto, vamos analisar um bocado isso. Mas vamos analisar também os últimos desenvolvimentos em matéria de política económica. Primeiro ponto. Segundo ponto. No fim de semana, já participo isto, vamos ter o regresso do Deals on Wheels também, nas últimas duas semanas. Eu, no fim de semana passado, não me fiz, porque estava um bocadinho roubo, confesso. Mas, no próximo fim de semana, já vamos ter o regresso do Deals on Wheels. E vai ser com uma carrinha. Ora, vamos ao terceiro ponto. Eu, hoje, como vai perceber, vou perder algum tempo com eleições autárquicas. Mas há uma mensagem que gostava de deixar ficar já à partida. E que é... Eu vi os últimos debates dos candidatos a Lisboa. Assumpção Cristas, Tereza Leal Coelho, aquele deputado europeu do PCP, Fernando Medina. E aproveito para dizer uma coisa. Eu, nas eleições autárquicas, não voto por partidos. Normalmente voto em pessoas. E há dois aspectos que eu gostava de realçar aqui. O primeiro é lamentar a forma incrível como é que a direita, o PSD e o CDS se portaram neste processo. Acabaram por fazer um display inacreditável de falta de estratégia e de falta de percepção política de que a divisão dos dois partidos poderia fazer perder as eleições. Mas o que mais me chocou nos debates que vi foi que fiquei desiludido com toda a gente que ali foi. Desde o atual Presidente da Câmara, que não foi eleito, o Fernando Medina, até aos aspirantes, mas todos os partidos. Fiquei inacreditavelmente desiludido. E a única coisa que consigo dizer sobre isto é, confesso que depois de ter visto os debates, o voto que eu vou pôr, ainda não sei, para já abster não me vou abster, que não faço isso, mas o voto, não sei se vai ter alguma cozinha, depois daquilo que vi. Tal é o estado de desânimo e desencanto que eu vi numa campanha eleitoral e sobretudo num debate. Uma ausência total de ideias, uma ausência total de coerência e de estratégia por uma cidade. E não me venham com esta história das obras em Lisboa, que isto é uma estupidez monumental e vamos falar sobre isso um dia. Porque é para não dizerem que eu estou aqui a falar, a fazer campanha política. Bom, vamos lá então à agenda. O que é que nós temos hoje na agenda? Aqui há uns dias houve um sindicalista, não foi um qualquer, foi um sindicalista do conjunto de trabalhadores da Autoeuropa, uma das pessoas sensatas, que me escreveu a dizer assim, olha, eu acho que vocês devem preparar-se porque esta história da greve pode não ter sido a última. Esta greve, como se recorda, do dia 30 de Agosto, pode não ter sido a última. Porque aqui dentro, os sindicatos estão a fazer, ou a dar a entender, estão a fazer campanha para a eventual necessidade de uma nova greve. E eu não levei aquilo muito a sério. Mas entretanto, depois dessa mensagem recebi outra. E pelos vistos não fui só o que recebi, porque, essa informação, porque os meus colegas do meu jornal, no Jornal de Negócio, também ouviram isso. E ainda bem que o Jornal de Negócio traz isto como uma das histórias principais de hoje. Diz assim, nova greve em sombra reunião na Autoeuropa. E então o jornalista, o que é que fez? Foi falar com aquilo que faz o jornalista, não é? Falar com o responsável do sindicato. E a resposta foi, atenção, Eduardo Florindo, tem nome. Atenção, eu vou citar com aspas. Não há greve nenhuma marcada e não está nada previsto. É mentira. Vírgula. Neste momento. Está a ver as particularidades da língua portuguesa? Neste momento. Bem, o jornalista cita um comunicado, aliás, que já me tinha sido referido pelo tal sindicalista que me escreveu, que diz mais ou menos isto. Existe o risco de a mensagem da greve de ontem, portanto, 30 de agosto, não se refletir ainda numa mudança de comportamento da administração. Mas a administração deve estar agora mais ciente de que, nesse caso, os trabalhadores conscientes, unidos e organizados, onde é que eu já ouvi esta linguagem? Usidos dos anos 70. Sim, que eu tenho idade para me lembrar dos anos 70. Unidos e organizados, decidirão as formas de luta mais adequadas para que tal mudança ocorra o mais brevemente possível. O outro sindicalista que me escreveu, o Eduardo alertou para isto. E alertou-me para o facto de se começar a conversar outra vez, a falar outra vez numa hipótese de greve. Bom, eu só quero lembrar mais uma coisa. Não se esqueçam dos abutres, está bem? Como sabe, os abutres são os pássaros que começam a voar à procura de presas ou mortas ou em vias de morrer. Estão a ver? Não se esqueçam dos abutres. Porque depois da última conversa que eu já tive aqui sobre a Auto Europa, voltei a falar com os responsáveis do grupo Volkswagen. E aquela informação que eu dei aqui, de que há outras fábricas que já disseram Hello! Se precisarem de nós estamos aqui, é verdade. Pelo contrário. Aliás, não só é verdade, como a informação foi novamente veiculada e de forma convincente. Está a ver? Portanto, antes de decidir a nova greve, hoje há uma reunião entre os sindicatos e a administração. Como sabe, a administração diz que não negocia com os sindicatos, já se acha muito bem. É para negociar com a Comissão de Trabalhadores. Só que ela só vai ser eleita daqui a umas semanas. Eu, da reunião de hoje, não espero grande coisa. Mas recomendo vivamente que pensem nos abutres. Quando pensarem em greves, nunca se esqueçam dos abusos a circular lá em cima, tá bem? E é assim, para os mais descuidados da Auto Europa e de cá fora os fofinhos, não se esqueçam de uma coisa. É que as decisões normalmente não surgem de um dia para o outro, não é? Estas coisas têm impacto a médio e longo prazo. Quando se começam para parar outras decisões. É bom não esquecer isso. Bom, segundo ponto, eu digo aqui que o Estado torrou quase 500 milhões de euros dos seus impostos. Se você desce lá, se for cínico, deve estar a dizer assim, o quê? Só! Pois é natural que diga isso. O Estado todos os dias torrou uma pipa de massa. Vamos ver daqui a bocadinho as propostas das autarquias. Um bom exemplo disso. Mas, porquê é que eu chamo a atenção disto? A proteção civil, incêndio já, estamos aí no domínio dos incêndios. E já agora só uma coisa. O comportamento da classe política sobre a história das denúncias, de onde é que está os dinheiros, começa a ser preocupante. Vamos ver se a gente não tem nenhuma surpresa desagradável nas próximas semanas. Bom, e vamos ver se a Justiça está atenta. Bem, vamos lá então à questão do segundo ponto. A proteção civil comunicou aos bombeiros que uma parte das comunicações que eles andam a fazer não devem ser feitas via SIRESP. Devem ser feitas de forma normal. Aqueles temas de comunicações normal que os bombeiros já usavam. Portanto, se você prestar um bocado de atenção, a pergunta que vai fazer é assim. Então, para que é que serve o SIRESP? Não é? Não é o sistema de comunicação de emergências? Não foi feito para poder estas forças, por estas forças todas, policiais, proteção civil, bombeiros, prevenção, tudo isto a conversar uns com os outros? Então, se isto não serve, isto está a dizer para recorrer aos temas tradicionais, para que é que serviu 470 milhões de euros que foram torrados aqui? Olha aí exatamente isso, torrados. Já percebeu porque é que o atual governo, perdão, porque é que algumas figuras do atual governo estão tão preocupadas com isto dos incêndios e andam a arranjar aí fé diversos para ver se a malta não se fixa nisto? Está a ver? É que estas decisões foram tomadas por quem lá esteve. Quem lá está e quem esteve nessa altura, está a ver? Isto é uma falta de vergonha inacreditável. Isto é confissão do falhanço total na gestão do sistema de comunicações em situações de emergência. Bom, e vamos ver, Deus queira que não, que não haja nenhuma calamidade, não haja nenhuma calamidade, um dia destes, daquelas que, onde é preciso mesmo ter o CIRESP sem falhas ocasionais e se a coisa não corre mal. Bom, e sobre isto eu tenho mais uma coisa a dizer sobre a proteção civil. Se amanhã tivermos tempo, haveria de voltar a isso. O último ponto da conversa de hoje. As eleições são sempre um momento muito interessante, são definidores da falta de juízo numa sociedade. Ou de CCTs ou da falta de juízo. E porquê é que eu digo isto? Eu já toquei neste assunto aqui a salver na segunda-feira. Eu tenho estado a olhar para as propostas de alguns autarcas ou candidatos a autarcas ou quem já é incumbente e quer continuar. Segunda-feira, como se recorda, disse aqui que o Sr. Manuel Machado, que é o candidato do PS à Câmara de Coimbra, quer ter um aeroporto internacional em Coimbra. Bom, Leiria também quer ter um aeroporto internacional na base de Montreal, que é uma base militar. Beja também queria ter um aeroporto, está a ver? Torraram-se lá 30 milhões de euros. E aquilo está às moscas. E Beja, entre Leiria e Coimbra, até faria mais sentido. Mas está às moscas, está a ver? Bom, há um candidato, eu isto não queria acreditar ontem, mas fui ver mesmo para ver se é a verdade. Há um candidato do PS na guarda, ah, já agora uma coisa só, isto não tem nada a ver com cores políticas, percebe? Eu estou a falar destes exemplos, porque são exemplos mais sonantes que eu vi. Não tem nada a ver com a cor política. Você tem gente do PSD e o CDS e outros partidos a dizerem disparatos e iguais a este. Mas pronto. Bem, não sei se não iguais, mas enfim, também dizem disparatos. O candidato do PS na guarda, Eduardo Brito, quer criar uma moeda própria. Chama-se o Sancho. Desculpa, já não resisto. O Dom Sancho, o primeiro, o segundo e o terceiro, salve-lhe o três Sanchos, foram nossos reis, devem estar às voltas na tumba, ou então a rir à gargalhada. Quer dizer, criar moeda própria, para um concelho. Vai o quê? Criar um banho central na guarda? Bem, deixa-me lá explicar-lhe qual era a ideia do senhor. Essa moeda seria exclusiva para o concelho, para o comércio do concelho. A moeda local só circulará na guarda com o objetivo de incentivar o comércio local, dificultando a saída de dinheiro do município. Oh, homem! Você andou a prender pela cartilha do Dr. Salazar? É uma pergunta que eu tenho para colocar ao Dr. Eduardo Brito. Dr. Salazar criou a moeda em Portugal, em Moçambique, em Angola, a moeda era igual, só que em baixo dizia província de Moçambique, província de Angola. Porquê? O Salazar era esperto, não é? Realmente ele era esperto. Porquê? Assim, a gente não podia tirar o dinheiro de Moçambique para levar para Angola ou para levar para Portugal. E as transferências eram controladas. Oh, homem! Mas isso foi nos anos 60, Eduardo Brito! Está a perceber? Isto faz sentido. Como Banco Central... Isto é uma estupidez monumental. Quer dizer, haja um bocadinho de bom senso. Porque as pessoas não são estúpidas. E ainda para mais, eu sei que as pessoas votam em pessoas, nas autárquicas, as pessoas não são estúpidas. E quando eu ouve alguém dizer assim, olha, eu quero um aeroporto internacional em Montregal, quero um aeroporto internacional em Coimbra, e para que era uma moeda local, isto é a chacota generalizada da classe política. E depois a malta quer que os eleitores levem os políticos candidatos a sério. Assim não levam de certeza. Da mesma forma como eu não estou a levar a sério aquilo que são os candidatos que me apresentam neste momento à Câmara de Lisboa, que é onde eu voto. Bom, eu não queria deixar de terminar esta conversa sem dizer que apreciei muito alguns comentários sensatos que ontem fizeram sobre a história dos enfermeiros. Os restos não ligo rigorosamente nenhuma. Que é aquilo a descambar para o insulto. Segundo ponto. Houve uma senhora ontem que pediu para falar, ou a salveira dois dias, para falar de produtividade. Aliás, não foi só uma senhora. Houve várias pessoas. Se amanhã não houver nada de extraordinário na agenda, ou se política e económica, eu prometo que vou explicar com exemplo o que é que é esta história da produtividade. Porque acho que é o aspecto... Sabe que de todos os chavões que nós usamos em Portugal, era aquilo onde eu ponho mais esforço como analista. É explicar às pessoas o que é produtividade. Porquê? Porque a produtividade é a única forma de garantir que nós nos tornamos ricos. Por exemplo, não é aumentar rendimentos. É produtividade. E amanhã explicarei porquê. Bom, que fique por aí. Não esqueça do TencoTank logo. E não esqueça que amanhã voltaremos, às oito da manhã, com um comentário matinal. E já agora, ponha aí um gosto e partilhe, que é muito importante para divulgar a informação nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.